A posse da nova presidente do Rotaracti Clube de Pirapózinho está sendo realizada neste momento. E nós do Rotaracti em Ação estamos aqui, acompanhando tudo para levar as informações até a sua casa. Estão presentes aqui hoje os membros do Rotaracti Clube, rotaractianos, amigos e familiares também. E a Laís já está aqui ao meu lado para falar sobre as expectativas dela para essa gestão. Laís, o que você espera a partir de agora? Boa noite. Boa noite a todos. Queria dizer que é um imenso prazer ter vocês do Rotaracti em Ação aqui hoje presente. Minhas expectativas para essa gestão é que a gestão 2016-2017 seja muito melhor do que a 2015-2016, que já foi muito boa. Que eu consiga superar todas as expectativas do meu clube, que eu consiga surpreendê-los da melhor forma possível. E que eu quero honrar muito a bandeira do meu time, da minha família Rotaracti. De que maneira você pretende administrar os projetos na sua gestão? Bom, aqui a gente trabalha da seguinte maneira. Dividimos várias comissões de projetos e eu quero estar presente em todas elas, auxiliando todos os diretores. E muito presente na execução, desde o papel até ver o projeto ser realizado. Laís, pra terminar, qual que é a mensagem que você deixa para o seu clube hoje? Ah, eu queria dizer para o meu clube que eu amo muito eles, eles são a minha segunda família. E eu estou muito feliz por eles estarem me dando essa oportunidade de representá-los. Se eu estou aqui hoje é porque eles também me escolheram, não foi apenas eu. E eu espero surpreendê-los todos, quero dizer que vocês são muito importantes para mim. Rotaracti Clube de Papazinho, vocês moram aqui. Obrigado pelas suas informações, Laís. E lembramos ainda que o ano rotário do Rotaracti Clube começou nesta sexta-feira. Gabriel Tibaldo para o Rotaracti em ação. Eu amo! Obrigado.